Posto Fiscal de Penaforte, as margens da BR-116, estado do Ceará. Penaforte é a primeira cidade da chegada do Ceará para quem vem da Bahia, Pernambuco, né? Quem vem do Sul. Aqui é o Posto Fiscal, né? Eu vou sair aqui agora. Já dei entrada na nota. Eu estava comentando nos vídeos anteriores aí e agora eu me lembrei sobre as rodovias, né? As rodovias não, a BR-116 no estado do Ceará, né? Que é ruim. Aí eu tô carregado com a mercadoria aqui. Eu vou lembrar de mostrar o imposto. E só eu. Imagina essa quantidade de carreta aqui, né? Durante 360 dias por ano. E o imposto até que tá pouco hoje. Essa mercadoria tá até barata aqui, ó. Deixa eu deixar aqui pra mostrar. Aqui a gente tem que mostrar, né? Aqui é o peso, ó. Peso. Valor do mercadoria. Aqui é 228 mil. Essa tá até barata. Aqui o valor do imposto, ó. Ó, o valor do ICMS, olha lá, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Tá especificado aqui. Deixa eu ver meu dedo aqui. Cadê? Vou mostrar direitinho aqui, ó. Ó o valor do imposto, ó. O claiar e a imagem. Tá embaçado aqui. Eita! Se não parar. Se não parar, fica embaçado. Calma aí. Deixa eu deixar direitinho pra ficar especificado, ó. 27 mil 429. O valor do ICMS. Aí, ó. 27 mil 429. Isso aí já tá nos cofres lá de alguém, né? Aí, ó. Aí, agora eu vou sair daqui já. Aí, ó. E essa mercadoria aqui tá barata. 200 mil. De vez em quando vem com 500, 700. Então, quer dizer, é... Semana... O mês passado veio dois lá da empresa. É... Teve um que foi 42 mil o imposto. Que é mais caro a mercadoria. Mais mercadoria, né? Aí, esse aqui ainda tá... Empates ainda tá pouco. 27 mil e esse centavinho aí. E eu vim o mês passado também, mas eu não olhei o valor. Mas eu acho que foi uns 30 mil. Então, quer dizer, só eu... Um mês mais ou menos, né? Já tô trazendo 50 e poucos mil de receita pro estado. Entendeu? Aí, eu não consigo entender e ninguém consegue o porquê o descaso dessa rodovia em si, né? Porque não é todas, não. Não vamos generalizar. O Ceará estadual tem rodovia boa. É claro que a 116 é por conta do governo federal, mas não tá dentro do Ceará, gente. Por que que algumas outras são boas e ela é ruim? Uma rodovia tão importante. Isso aí que quem queria saber, né? Isso aí que quem queria saber. Eu já já vou sair na rodovia aí já. Tô vendo o posto fiscal. Mas já tô liberado. E... Aqui, se... Tentar passar, é bronca. Tem que parar. E lá dá entrada. Porque se passar também, tem mais dois postos ficais pra frente aí. Aí, ele sai correndo atrás e é aquela confusão. Ele vai até preso. O testar vai preso. Porque a intenção deles é prender o carro, né? Que tá com a mercadoria. Mas como eu não tenho nada errado, tá tudo certo, tá com nota, tá com isso direitinho. Até porque, se eu não dar entrada aqui, lá eles não descarregam. Se caso fosse eu não dar entrada, né? Eu tenho um comprovante. Como eu dei entrada aqui. Passando minha saia no rastreamento aqui. Pra não me perturbar. Falar nisso, vou até mostrar o comprovante. Quer ver, ó. Isso aqui é o comprovante que eu dei entrada no posto fiscal. Porque se eu for parado pra frente aí na estrada. Que isso que pode acontecer, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Estado do Ceará, Secretaria da Fazenda, tal, tal, tal. Aquela coisa aí da toda, né? Aí tá aqui, ó. Data da entrada, data da entrega, da nota. Dia 13, às 8h37. Tá vendo? Isso aqui prova que eu entrei no estado. E dei entrada na nota. Não passei no posto fiscal sem parar, né? Serve de prova. E se eu não chegar com isso aqui lá no Fortaleza, eles não descarregam. A empresa lá não descarrega porque, senão... O fisco pode multar ela, né? Então não tem como sonegar. Isso aqui, esse tipo de mercadoria aqui não. Pode, mas tem cabo que... Às vezes tem cabo que sonega. Não, pode, tem. Mas essa mercadoria aqui não. Eu sonega que esse papel, se eu pegar ele... E deixar ele fora aqui... Aí o cara olha a nota. Primeira coisa que ele pede... Aí cadê a entrada do estado? Lá onde eu vou. Entendeu? Eles não descarregam. É bronca. Garoto Inestlé, a gente é obrigado a carrajar muitos anos. Não pode passar. Se caso conseguir passar, chega lá e não descarrega. Aí dá problema. É que lá não cê faz, não cê aonde, dá entrada. Ele não descarrega de jeito nenhum. E já é uma multa alta para a empresa, né? Posso alguém escapar? Pode. Mas aqui, se escapar daqui... Porque de noite eles não ficam aí cercando o caminhão nem nada. Passa e vai embora. Só que lá na frente tem mais dois. Antes de chegar em Fortaleza. Mais dois. Aí até é bronca. E não é o meu caso. Não tem nada errado? Eu paro ali, apresento até porque, igual eu disse. Se eu não apresentar, chegar lá com esse comprovante, eles não descarregam. Eu tenho que ter o comprovante. E serve de comprovante para mim durante a viagem. Se tiver alguns, pô. Eu saí daqui. Pode acontecer de... É difícil, mas não é impossível. Tem uma fiscalização ali na frente. Que às vezes pode acontecer desse carro também. Fiscalização móvel. A primeira coisa que eles vão olhar é esse comprovante de entrada aqui. Primeira coisa. Aí acontece. 27 mil de imposto. Que, de acordo com o que muitos carros carregam. E que a gente carrega também não é muito. É que costuma carregar muito mais. Aí a gente deixa o dinheiro aí. Aí já fica aí. Já pega de brinde. Aí, ó. Tá vendo? Na cara do posto fiscal já. Buraco. Isso aí já é de brinde. Aí pra frente aqui. Vocês vão ver. Hoje é 13. De junho. De 2024. Vamos ver. O que já pega de brinde já. O dinheiro fica ali. Ou lá. Não sei pra onde vai. E as melhorias nada. Eu tive informação que o rapaz passou aqui antes de terça. Dizendo que lá depois do prédio de Santa Alada era uma melhoradinha. Mas que aqui já tinha. Vocês vão ver já. Só aguardar um pouquinho. Como é que tá isso aí. Já há muito tempo que tá praticamente abandonado. Não sei o que que. Que arrumaram com essa BR-116 no estado do Ceará. Que já foi boa. Ah, não. Nunca prestou. Não. Já prestou. Já prestou. Teve época que. Até comentei nos outros vídeos. Eu saí do posto fiscal ali. Cedo. Seis horas. E lá em Fortaleza. Tranquilo. Meio dia. Uma hora da tarde. Duas. Faz cedo daí. Seis horas. E chegar lá. Meio dia e meia. Uma hora. Uma e meia. Da tarde. Agora. São nove horas e sete minutos. Pra me chegar lá hoje. Tenho que dar sorte. Não acontecer nada. Às vezes imprevisto. Tem que ter que ficar parado na estrada. Pra conseguir ir lá hoje. Até nove horas da noite. E. Tô com. Onze mil quilos. Os patos de coisa. Dá dez mil e pouco. Dá onze mil quilos. Na carreta. Onze mil quilos. Mas não adianta. É porque eu tô com onze mil quilos. Que eu vou passar. Nos buracos aí. A oitenta por hora. Se passar. E só fica com o volante na mão. Se não for pro mato. Isso não quer dizer muita coisa não. Tinha tudo pra ser a melhor rodolvia do Brasil. Que não tem. Não tem morro. Curva. Tem bem pouca. Tem bem pouca curva. E não tem quebra-mola. Mas aí. O Francisco. Até. Botafogo. Até brincou. Falando. Ah. Não precisa quebra-mola. Não. Tanto de buraco que tem. Não. Mas quando era boa. Também não tinha não. Nunca teve. Proibido. Não sei qual que é a lei. Mas é proibido quebra-mola. Prodobio federal do Ceará. Não tem. Então. A subida maior. E a descida. É a subida da cidade. Lá de Barro. Lá do Barro. Né. A terra da Silva Design. Lá. Vizinha lá do. Vizinha da cidade. Lá do. Do amigo Francisco Botafogo. Né. Que ele é de Maureti. É perto lá. É perto de Milagres. E perto de Parro. Parro lá também não é longe. Então. É vizinho. Que a temperatura tá boa. Agora tá 23 graus. Mas tá um acessador. Tô ligando o ar aqui no 1. Porque se ligar mais. Eu vou sentir frio. Tava sentindo frio. Lá de fora ali. Tava ventando. Temperatura agradável. No Ceará. Viu Francisco Botafogo. E mais tarde vou estar passando lá na entrada da sua cidade. Se Deus quiser. Todos esses imprevistos da BS116. Eu gosto muito do estado do Ceará. Gosto mesmo. Fortaleza então. Gosto muito. Mas o que desanima é essa escada. Nessas condições. Isso eu né. Que sou profissional. E preciso de vinho né. Agora quem vai vim a passeio. Pensa duas mil vezes pra vim. Às vezes não vem. E acaba prejudica o turismo. Prejudica o movimento lá dentro de Fortaleza. Porque muita gente não vem. Nem todo mundo gosta de avião. Nem todo mundo gosta de avião. E às vezes uma família grande também. Vindo todo mundo de avião não dá. Geralmente as mulheres. Capricham mais. Que é trazer mais coisa né. Um camarada amigo meu. Que vai pro São Paulo. Ele mora ali na Bahia. Dizendo que. Todo ano ele vai ver a mãe dele. Que mãe dele mora lá. Aí ele tem que ir com a caminhonete. Porque dizer que a mulher dele. Leva umas vinte e duas bolsas de roupa. Não é tanto assim não. Mas dizer que é o modo de falar né. Ele tem duas meninas. E a esposa dele. Então ele falou. Rapaz. Eu vou te falar viu. A minha mulher tem que levar. Sapato. Com as meninas. E pra ela. Que combina com a bolsa. Que combina com a blusa. E combina com o cinto. Não sei de que. E aquele negócio. Se não deixar isso combinar. A roupa briga. E ele. Não tem jeito. Dizer que leva uma mala. Só uma bolsa. Só dá pra ele. Mas. As meninas e a mulher. Elas vinte e duas bolsas de roupa. A caminhonete vai cheia. De mala. De negócio. Aí não tem como. De avião. Como muita gente né. Quem tem família grande. Quando é um casal só. E um filho. Ainda vai bem. Agora. Passou disso aí. Já fica difícil. É muita coisa pra carregar. E avião é que negócio. É bom. É rápido. Mas. Dependendo da situação né. E muita gente quer vir. Vendo as paisagens. De carro acaba. Só que. Aqui é só bonita a paisagem. Porque a estrada. É dureza. É dureza. Eu mesmo. Se fosse pra mim vir passear. Eu não arriscaria. Um automóvel aqui. Mas nem. Nem só aqui não. No sertão da Bahia. Lá não. Em vários outros locais. Nos temos sul. Da Bahia. O sertão também tá ruim. Eu não. Pra passear eu não arriscaria. Não vale a pena. Não vale a pena. É muito perigoso. Não vale a pena. Já tem que estar tendo cuidado com os outros motoristas né. Aí tem que estar vigiando estrada ruim. Aguarde um pouquinho que vocês vão. Vão ver aí ó. Aqui eu tenho que fazer o que ó. Raspamento. Tá vendo? Não é fácil não. O negócio aqui tá difícil. Saudade dessa rodovia com 2008 até 2012 mais ou menos. Que tava boa. Talvez saia do posto fiscal às 5 horas da tarde. Ia até bem mais lá pra baixo. Nem esquentava. Com a noite. Porque não tinha buraco. Mas aí já faz mais de 10 anos né. Foi só essa épocazinha também. Porque antes. Tava aquela bagunça. Vieram arrumar tudo. Agora tá precisando fazer isso novamente. Já passou da hora. O cara tá segurando lá ó. Buraco ó. Ficar sempre atento. Acendeu o estope. Fica longe. Porque senão é uma colisão traseira. Na viagem passada que eu fui. O agaventamento aí. Veio que passei. O caminhão pequeno. E a carreta foi atrás e deu. Andar perto. Andar perto. Não adianta querer ficar. Ah porque o cara freou. Não. É porque tá perto. O cara lá não tá freando. Ele vai passar nos buracos correndo. Ele tem que frear mesmo. Vai curvar. As 150. Tem que frear. O que eu tenho que fazer. Manter a distância dele. E ali na cidade de Jati. Pra frente tá feio. O que é o sargento. O sargento foi lá. Se rogou também lá. O que mais se rogou com o sargento. Tem que ter uma clara. Deba também estar. Não. Se rogou com o sargento. Se rogou não foi lá não. Só se foi na outra viagem. Porque dessa ele foi lá pra dentro do centro lá. Não sei aonde pra lá. Não é. É lá. Pague menos. Pague menos. Não foi o Gerardo não. Dessa vez não. Ae. A gente vai vendo a rodovia aí. Olha só. Ae. Isso aqui não é nada. Guarde um pouquinho. Só um minuto. Porque isso aqui. Claro. Eles vão tampar isso aí. Isso aí não vai ficar a vida inteira. Só que o correto é o que? Ae. O asfalto tá ruim. A qualidade. Tem que fazer igual fizeram ali no Pernambuco. Estão fazendo lá no sertão da Bahia agora. Arrancar isso. Vem aqui e remenda. Aí vem ali e remenda. E vai só bagunçando. Isso aí tem que arrancar. Arrancar tudo. A BN-116 no C&A tá uma coisa danada. Isso aí tem que arrancar tudo aí e colocar novo. Mais reforçado. O remendo não resolve mais. Não tem como emendar mais. Tanto de emenda que tem. Aqui a chegada de Jati. Que é a segunda cidade. Pra quem vem do sul. Vem do sul. Pra quem lá é 116. A primeira é a Pernambuco. Que é a de lado do posto fiscal. E a... Aqui a segunda é Jati. Aí a terceira é a Brejo Santo. A quarta é o Milagres. E a quinta é o Barro. E vai subindo aí. Depois de Palmirim. Felizardo. E Cor. E vai embora. Jaguaribe. Essas são as principais. Fora as menores. Aí aqui tem uma entrada aqui. Ou uma saída no caso. Se quiser também. Aqui sai lá na 232. Pra ir sentido Recife. Aí está a doa. Pernambuco. São José do Belmonte. São José do Belmonte. São José do Belmonte. E o outro ali é Nazária. Que é verdade. Eu acho que eu fui nesse que é verdade. Mas não é. Porque nós fomos pra três farmácia. Nós fomos pra Nazária. Que foi sagrado. Eu fui pra Selênio. E o outro foi pra aqui do lado. Vinha do Talionis. As meninas ali. As meninas ali é Fortuna. Esse carro lá. Não é na BR não. Ah rapaz. Você está falando Fortuna. Lá é lá no São Luís. Lá no São Luís. Repósito lá do Mercado São Luís. O Gerardo. Ele não é na BR. O Gerardo é indo lá pro Piauí. Lá pra Calcaia. Lá pra Calcaia. Entra a direita lá. Depois do retorno que volta pro Seasa. Entra a direita. Antes da Antes de Calcaia. Entendeu? Ele é perto da BR. Só que não é de frente pra BR não. Ele é na lateral. Mas é pertinho. Deve dar uns. Uns 150 metros. Lá depois da entrada do Seasa. Aí tem o segundo retorno. A primeira rua. Você entra à direita. Cada BR você vê o da posse dele lá. Dá uns 150, 200 metros no máximo da BR. Que vai pro Piauí. Lá do 222. Vai pro Piauí lá. Só que é antes de Calcaia. É depois de Seasa e antes de Calcaia. Aí, ó. Olha o resultado do imposto aí, ó. Evidente que, entre aspas, não é culpa do governo estadual. Não é culpa do governo federal. Mas só que tá dentro do Ceará, hein. Alguém tem que... O prefeito. O deputado. O vereador. Não sei quem. Alguém tem que tomar atitude. Não tá dentro do Ceará. Agora é o governo federal. O governo federal. Porque igual eu já mostrei em outros vídeos. De vez em quando eu comento. As rodovias estadual do Ceará não é ruim. É som boa. Pra rodovia estadual. É som é muito boa até pro sinal. Eu tenho vídeos aí. Tem uns que tá sendo duplicado. Outros já tão duplicado. Como a CE040. Lá do Euségo. Até no Fortinho. Até no Iaracati. Toda duplicada. Toda duplicada. Então, ainda vão finalizar aqui a... Aqui vai pra Juazeiro do Norte. Vou passar na entrada dela ali. Também. Tão duplicando. Ainda faltam os trechinhos. O menino falou. Ele foi lá terça-feira. Aí, ó. Aqui é assim, ó. Desse jeito. Mas aqui eu já sabia. Eu passei aqui dia 28. Sentido Sul, né. Passei dia 28. E o rapaz passou aqui terça-feira. E me falou. Que aqui eles não tinham feito nada. Aí, ó. Aqui não tem jeito. Não adianta sair pra um lado. Nem pro outro. É ir do jeito que tá. E passar devagarinho. Não adianta. Ficar... Sangorrando aqui. Sai de um buraco. Cai em dois. E desse jeito. Eu passei a noite aqui. O dia que eu vinha, né. Dia 28. Só que eu sabia, né. Aí já vinha ligado, né. Atento. Que não tem... Nada avisando também, não. Não tem nada. Não tem nada. Eu acho que eles têm até vergonha de colocar uma placa aí. Porque... Eles têm até vergonha. Mas o cara vem de noite. Aí cai nesses buracos aí. É fatal. Ou de dia também, né. Entre Jati e Brejo Santo. Tem que ficar atento. Quem for passar aqui. Hoje é 13 de junho. 2024. Eles têm que consertar. Isso não vai ficar assim. Mas o ruim é que eles vão vir. E vão remendar isso aqui. E ficar remendado. Aí fica aquela calombada. Vai estar o exemplo. Logo mais pra frente. Vocês vão ver lá no... No Brejo Santo e no Milagre. A entrada da cidade do meu amigo Francisco Botafogo. A entrada do Mauetí. Tá vendo só? Vão olhando. Vão olhando. Que quem quiser vir pra cá. Ou sair do Ceará. Vai saber que... Tá dessa forma. É só a mercadoria que eu... Essa agora, né. Que eu trouxe, né. Voltando novamente. Vinte e sete mil. Quase vinte e oito mil de imposto. Só essa aqui, né. É por isso que eu digo. O pessoal fala. Ah, mas pague PVA. Não sei o que. PVA não vale nada. PVA é uma vez por ano. Agora imagina o CMS. O CMS. O CMS. Só com um mês. Eu... Só eu fui mais de cinquenta mil. Só eu transportando. Fui mais de cinquenta mil. Porque a outra viagem eu tenho certeza que é mais de trinta. O valor da carga é mais alto. Eu não lembro. Eu não vi. Eu esqueci de olhar. Hoje eu que eu tive a... Eu lembrei de olhar. A fila aí. Deve estar fazendo uns tapa-buraco aí. Deve ter que ter um seguipar. Alguma coisa. Está dando essa fila aí. Deve estar tampando os buracos aí. Prova. Tomara. Pelo menos tampa. Não fica bom não. Mas fica mais ou menos. Aí PVA é uma vez por ano. O caminhão paga o PVA. Eu não sei quanto. Deve ser cinco, seis mil reais. Eu não sei. PVA do caminhão. Mas é no ano. É no ano. É muito dinheiro. Mas é no ano. Agora imagina a quantidade. De caminhão ali. Cada um pagando. Não precisa ser muito não. Cada um trazendo mercadoria. Cada um vinte mil reais. Só vinte. Tem uns ali que é cem mil de imposto. Tem uma mercadoria que é cem mil de imposto. Estou falando só um pelo outro. Vinte e quatro horas. Falaram que é responsabilidade do governo federal. É do governo federal. Mas está dentro do estado do Ceará. O governo federal vai pegar a renda daqui. Vai pegar a renda daqui. Porque ele pega o dele também. Então. O negócio não importa. Está aqui tem que ser. Tem que ser consertado. Falta de dinheiro não é. O Ceará é um dos estados que mais. Tem gente que pensa que não. Quem não conhece o Nordeste. Pensa que o Nordeste é pobre. A gente está enganado. O Ceará é um dos estados que mais arrecada dentro do Brasil. Pode pesquisar aí para ver. É um dos estados que mais arrecada. E o governo estadual capricha nas rodovias federais. Ele não deixa relaxado. Mas aí a BR-116 fica como ninguém é responsável. Fica como ninguém seria. Não tem ninguém para ser responsável. O Francisco Botafogo. Ele é de Palestina. Do Cariri. Que pertence a. A Mauriti. É francisco. Final do ano. Se Deus quiser. Você vai estar. Vindo para cá de vez. Deus abençoe. Vem para sua terra mesmo. E outro. Você não vai precisar ficar. Andando a BR-116 todo dia. Problema não. Você não vai precisar. Ficar rodando ela todo dia. Vai estar aposentado mesmo. Vem mesmo. Tomara que até você vinha. Já deram uma melhorada. Porque. Até dezembro. O final do ano. Ou começo do ano que vem. Tem muito tempo ainda. Não é possível. Que eles vão. Não vão deixar esse negócio assim não. Isso aí tem que. Tem que ter uma solução. Não tem base isso não. Isso é uma covardia. Eu não digo nem com caminhoneiro não. Porque. Mesmo eu vindo. Igual eu vim o mês passado. Aqui. Coisa. Eu fico um dia sem vinho. Às vezes eu fico três meses. Dois meses. Eu não vou direto para um lugar só. Igual Salvador. Eu fiquei uns. Mais dos noventa dias sem Salvador. Agora essa viagem eu fui. Mas eu fiquei. Às vezes fico. Agora já tem. Já tem um. Um bom tempo que eu não ando lá para o lado da área do. Lá da. Da. Do Maurílio Brito. Lá na. Lá da Paraíba também. Fico assim. Às vezes o tempo sem passar. E agora imagina as pessoas que moram aí. Todo dia. Tem gente que trabalha para cá. No Pernambuco ali. No Salgueiro. Outros moram em Salgueiro. Trabalha para cá. Outros tem propriedade para lá e para cá. Eles precisam mais do que a gente. Eu no caso. Eles precisam. Todo dia está enfrentando isso. Todo dia. Todo dia. Eles animam. Mas se for ser. Você vai vir aposentado mesmo. Eu creio que você não vai caçar. Como se dizia minha avó. Chifre na cabelo de cavalo. Você vai vir para ficar sossegado. Não vai precisar de ficar. Rodando aqui em BR-116 todo dia. Lá vez ou outra. Vim dar um passeio em algum lugar. Ou às vezes vai lá no Juazeiro. Como você conhece toda a região. E é uma região muito boa para o sinal. Estou com a vontade de ir lá. Só que eu quero ir lá para ficar uns três dias lá. Ir lá no Horto. Faz tempo que eu não vou lá no Horto. Dar uma volta lá no metrô. Aquele metrôzinho lá do Periri. Metrô top de linha lá. Dar um passeio aqui no meio. Tem que estar uns três dias lá. A última vez que eu fui. Fiquei de um dia para o outro. Mas não deu o que fazer nada. Lá no Juazeiro. E a entrada. A saída no caso aqui para o Juazeiro. É logo aí depois de. De brejo né. Brejo santo. A pessoa está nessa rodovia sucateada. Cai lá na Estadual. É a rodovia top. Ainda bem né. O problema se fosse ruim lá também. Ainda bem. Juazeiro é uma cidade turística. Juazeiro é uma cidade turística. Vai muito longe. Muito turista. Vem gente. Pega um monte até de fora do país. Então isso aí o governo do Ceará não é relaxado não. A gente tem que falar a verdade. Mostrar a verdade. Não é generalizar e dizer que as rodovias do Ceará não valem nada não. Isso é a BR-116. É porque. Ela é a principal. Rodovia. Uma das principais do país. E a maior do Brasil. Pavimentada. Então se torna muito conhecida. E. Justamente onde ela começou. Ela é mais prejudicada. É por isso que as vezes o pessoal. Né. Fala. As rodovias do Ceará não valem nada não. Ruim assim. É a BR-116. As estaduais do Ceará são boas. Tem o vídeo aí. Tem alguns que estão nos imprevistos. Alguma coisinha. Isso aí é normal de qualquer lugar. Mas eles. O governo do Ceará em rodovias estadual está sempre atento. Está sempre atento. Tem a 222 também que vai para o Piauí. Ela não. Eu não sei agora. Faz uns dois anos que eu fui lá em Sobral. Vai por ela. Eu fui lá em Sobral. Está a 240 quilômetros de Fortaleza lá. Boa também. Não tem. Não tinha né. Aqui tinha. Buraquera. Mas lá não tinha. Quando eu fui. Faz uns dois anos. Não sei se eu fui lá no ano passado. Eu também esqueci. Se eu fui no começo do ano passado ou no final do ano retrasado. Mas. Quando eu fui. Rodovia top. E está no Ceará. Então. Não é dizer que as rodovias do Ceará não presta. É a 116 que é a mais prejudicada. E a mais importante. O correto seria. Era que era para estar melhor né. Mas vamos lá. Chegando aqui na Lagoa do Mato. Próximo a. O Brejo né. O Brejo Santo. 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 Ah, tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo, é ali mesmo, não, o Gerardo é tranquilo, rapaz, tem o estacionamento lá dentro, né, e coisas, o pessoal dá informação, o Gerardo é tranquilo, tá pensando nesse negócio dos pátios, eu acho não, vou deixar, que eles devolvem, eles não ficam não, eu não fico com o pátio lá não, pelo menos as vezes que eu fui lá não ficou não, vou deixar esse pátio na corte, não vou lá na serrinha levar pátio tão, e lá naqueles serrinha lá com carreta, aquilo é sem futura, vou deixar isso lá na corte, esse vira, vai lá e leva lá, não dá baixa lá não, nos pátios pra nós, de outra vez acho que o Cidreira deixou, deixou lá, não sei se você deixou, você também deve ter deixado, você foi lá, né, você deixou os pátios lá e levar, é, vamos lá, olha, olha só, é triste isso, viu, isso é uma covardia com o povo, e com a gente, com todo mundo, chegando aqui na Lagoa do Mato, depois eu passar na entrada de porteira, sei lá onde o Francisco Botafogo jogava bola, aliás ele jogava bola pra essa região toda, né, conhece tudo, mas aqui fica sem jeito, ó, e sempre manter distância de carro da frente, esses buracos, daí a pouco o cara parar no buraco, vai daqui pra ali, porque, os buracos crescem da noite pro dia, só vai crescendo aí, não conserta, não dá um jeito, eles deram uma consertada aqui no ano passado, choveu em 2023, ou final de 2022, não sei, deram, não me lembro o ano, deram uma arrumada aí dentro da cidade aí do prédio, mas já tá tudo reventado novamente, fizeram serviço até razoável, mas não aguentou muitos dias, muito tempo, porque um ano e meio, dois anos, fazer pra aguentar no mínimo uns 10 anos, né, faz um serviço fraco, e a turma também não colabora, fica andando com excesso de peso, que anda mesmo, não adianta, que às vezes, às vezes fica bravo comigo, e não, que é asfalto ruim, asfalto ruim, mas junta com a pesaiada, aí pronto, duas contribuição pra estragar tudo de novo, novamente. O detalhe de acesso de peso é difícil, não tem asfalto que aguenta, mas esse aqui também já não é, lá essas coisas, joga um negócio de uma, uma capinhazinha de asfalto fininha. Tem que sair catando, tem que sair catando os buracos. E chegaram a raspar aqui, e colocar asfalto novo. Mas aí, aqui ó, vendo, esse asfalto aqui foi feito ano passado, ano retrasado, nem a sinalização fizeram. E ó, não tem a sinalização horizontal, tá faltando, porque já sabia que não ia aguentar mesmo antes, não, não deixava fazer, porque pelo menos aí, só coloca uma faixazinha no meio e tá bom. Mas tava de uns 300 buracos, aí tinha que parar e passar devagarinho, não tinha como catar. Aqui, na entrada de porteiras, ali na chegada do brejo, e agora tá ficando assim novamente. Aqui um dia vira igual queijo suíço. Aí não tem como catar assim igual a gente tá fazendo, aí tem que ir devagarinho, e balança aqui, balança ali, balança aqui, balança ali, e vai. Aí ó, carreta sai de qualquer jeito, até assusta o povo no apostamento, ó. Quem é besta ficar, de repente o cara desgoverna aí ó. Tá atrapalhando as bichinhas a caminhar aí, tadinho. Essas peiras de rodovia perigosa. Essa menina, fazer o exercício aí. Aqui a entrada de porteiras, aonde o Francis Botafogo jogava bola. Tá ficando esburacado de novo. Novamente. Pode ver o que fizeram, colocaram as fotos novas aí, só que é fraco. Aqui ó, também arrancaram e colocaram o asfalto pra fora, mas não chegou nem a sinalizar, ó. Porque ele já tá, ebentando novamente. Mas o asfalto fraco, e aí fica a contribuição do, do excesso de peso, um da outra. Os primeiros dias fica bom. Aí anima, daí a pouco começa. Daí a pouco começa por aqui, né. Tanto faz aqui, na outra saída de lá é a mesma coisa. do brejo. Do brejo. Tá uma, uma garoazinha e tá bom o tempo, tá? Tempo tá bom pra danar. Tempo tá bom pra danar. 21 graus. Tô sentando a Bahia também, tá? Tá fazendo frio, madrugada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. A dona Teixeira que está ali, talvez você pode pensar até que é brincadeira, eu vi essa dona lá em Feira de Santana, ela está adiantada, eu vi ela com as bolsas lá em Feira de Santana, foi segunda, segunda-feira à noite ou terça-de-manhã, deixa eu ver. Eu acho que foi terça-de-manhã que eu vi essa dona lá, ou segunda-noite ou terça-de-manhã, chegou lá no poço que eu estava lá, eu vi ela lá, ela está adiantada, porque ela já está aqui, está mais adiantada que eu que estou com o carro, pedindo carona, ela está adiantada, eu ia ouvir um acidente lá no sertão da Bahia ontem, eu fiquei parado em média quase cinco horas, vou contar com o seguinte, paro das obras lá, que ele parar de cinco horas, para liberar, esperando liberar, quer dizer, ela deve ter ficado também, que ela está de carona, provavelmente, ou o que for de ônibus, né, mas eu creio que ela está de carona, que ela está ali pedindo carona, lá no poço ela não estava pedindo carona não, eu vi ela com as bolsas andando lá, chegou lá e coisa, lembro direitinho, não sei se foi segunda, hoje é quinta, mas ela está adiantada, correr até porque eu também, saí de lá, terça, ontem foi quarta, não, saí de lá ontem, é, saí de lá ontem, ela deve ter pegado carona na terça mesmo, ela não deve ter ficado ali no, na vó do acidente ali, eu sei que ela está adiantada, para quem está pegando carona, ela está mais adiantada que eu, apesar de eu ter saído depois, né, ela pode ter saído antes, provavelmente ela está indo para Fortaleza, aqui, mas pegando carona é igual de ano, né, mas eu lembro direitinho, ela é meio arriscado de pegar, eu passar mais para frente, e ela está pedindo carona de novo, porque às vezes pega, né, e desce mais à frente, carona a pessoa tem que aproveitar, quem está indo, quem está indo, se dá carona aproveita aqui, hoje é difícil para dar carona, quase ninguém dá carona mais, caminhão então é muito difícil, por causa das, questão de segurança, aquele negócio todo, e, e a amolação também, não sabe quem é, não sabe o que tem dentro da, dentro das, das bolsas, eu mesmo não gosto por causa disso, não é questão de, às vezes é até uma pessoa boa, mas vai saber, sem contar que incomoda a gente também, bagunça, é melhor a gente andar, com Deus só e pronto, aí é o brejo santo, aí é o brejo santo, a polícia caiu no buraco, aí eu falei que eles consertaram não faz muito tempo, eles arrancaram tudo, colocou o asfalto, aí já está, reventado, e outra, não coloca uma faixa para o povo, passar, até que tem uma ali na frente, mas aqui tinha que ter mais, tinha que ter umas 4, 5, pode não resolver muito também não, que não é todo mundo que respeita, mas, tem uns que respeita, né, aí, galera, a pessoa agradece, que que custa, é um lugar que não tem como passar rápido também, mesmo com um asfalto bom, se caso tivesse, não tinha como, aqui é um lugar que passar rápido, tem muita gente cruzando as ruas, então a gente não pode passar correndo aqui, ah, aqui eu estou na preferência, eu não estou na preferência, eu estou passando dentro de uma cidade, dentro de um povoado, dentro de um, não é lugar de passar correndo, não existe preferência, pelo menos eu trabalho assim, né, e graças a Deus com isso, eu nunca machuquei ninguém, e tem fé em Deus que nunca há de machucar, é prejuçado, prejuicado, nossa senhora, é uma covardia, que esse comércio, preju santo, isso é bom, viu, já andei, já mais de uma vez, aí, o comércio aí é bom, tem de tudo, o povo vem desses projetos, desses interiores aí, afora, tudo aí, o movimento aqui é, é top de linha, o acesso, fica essa dificuldade, aqui tinha uma loja de revenda de carro, que é caminhonete D20 pura, não sei hoje mais, que agora as aves cresceram, quando as aves estavam pequenas, acho que é ali na esquerda ali, mas era demais as D20, mas muita, cada uma mais bonita que a outra, tinha mais de umas 100, quando as aves já estavam baixinhas, dava pra ver, agora a gente quase não dá pra ver mais direito, não tem como ver, mas eu não sei se o cara paga de mexer com D20 aí, isso aqui tem gente de longe pra comprar, não é muita, aqui é a rodoviária, na direita aí a rodoviária, do brejo, brejo santo, do brejo, não sei se o cara, que é forte, é que já chegou, Acabou na rua. Ainda tem muita trecho crítico ainda para romper hoje. O fazendeiro está tomando conta do gado. O fazendeiro está tomando conta do gado. Eu vou fazer isso então. Eu não quero mexer porque você pode levar a parte lá na serrinha não. Eu vou chamar o... Vocês foram de aplicativo? Digo, vocês foram lá? Que dia? Ah, foi né? Foi de aplicativo. Vou chamar o aplicativo e vou lá. E a carreta lá fazendo aquelas ruas não. Que Deus me perdoe. Aí, ó. Vou deixar o comentário com quantos de vocês aí, ó. Chegada de breve santo, né? Chegada, para mim aqui é a saída que eu já passei, né? Estou indo no sentido de Fortaleza, mas tanto faz. Do lado de cá, do lado de lá, é chegada, é saída, é a mesma coisa. É a mesma... Está nas mesmas condições. Aí, ó. E o dia 28 que eu passei aqui retornando, né? No sentido oposto. Passei a noite, que eu saí a noite lá de... Passei a noite, que eu saí a noite lá de... Lá de barro, do barro. Saí a noite de lá, acho que era umas... 20 horas, 21 horas, se não me engano. Passei a noite aqui, tá? Conforme eu digo, quando eu estou retornando, geralmente eu retorno com frutas, essas coisas. Não tem... Nem rastreador é aí, não tem... Vamos rodar até a hora que puder aí... Passei a noite. Agora, estou no sentido de Fortaleza lá e... Segurador não permite. Aqui até as 22 do dia. Entre 5 da manhã, as 22. Não necessariamente de 5 até as 22, né? É entre esse horário aí. Posso sair 6, 7, 8, 9 em dia. Mas não posso passar das 22. Nem estou querendo passar também, não. Eu parei 21 horas e... Eu ia até parar mais cedo, mas eu... Eu até vim aqui no ocidente lá no... No sertão da Bahia, perdi muito tempo. Aí eu andei mais até 9 horas. Até as 21 horas para chegar no posto que eu queria. É... Graças a Deus. Está tudo sob controle. Agora é só aguardar a hora do almoço. Eu falo tanto em almoço, né? Até respondeu o questionário aí do... Um vídeo... Um comentário que o cara falou aí que... Caminhoneiro não dorme, não come e ele está enganado. Eu... Eu não sou esse tipo de caminhoneiro, não. Não come que só anda correndo, que anda sem dormir. Rapaz, eu durmo até muito. Eu sou bom de cama até demais. E como... Normal, né? Como normal. Vou dizer que eu como muito. Não, porque quando eu estou viajando eu como menos. Eu como muito em casa. Eu falo em casa. Eu como muito mesmo. Toda hora. Agora, viajando aqui eu como pouco. Não sou de ficar mastigando. Coisa aqui dentro da gabine. Coisa... Lá uma vez ou outra que eu... Pego uma fruta, alguma coisa. Mas é muito... Eu gosto de comer lá fora. Comi lá, acabou. Quando eu estou dirigindo eu não gosto de comer. Até porque nem é recomendado, né? Não é que suja o carro todo e outra que... Tira a tensão, né? Perigoso. Tá pescando, né? Tá pescando, ó. Coisa abençoada. Pessoal pescando. Tá levantando a mão. Dá uma lançar pra mil. Seu Teixeira. Tem água pra todo lado. Esse ano tá bom de chuva. Ano passado teve uma época que tava um fogaréu nessas beiras de pista aí. Que fazia medo. Era fumaça pura de fogo que queimando nessas... Vegetação seca. Agora esse ano, graças a Deus, tá... Tá bacana. Gostei de ver o pescador ali, viu? Pescando aí na... Próximo ao município do Brejo, Santo. Nossa. Cinco ou seis pessoas ali. Pescando. É dessa forma, viu? A fila de carreta vindo lá. Por causa dos buracos. Passar devagarinho, devagarinho. Quem tem cuidado... Forma a fila mesmo. Tem ele, né? Tem uns que não. Tem uns que passa no brejo que vem. Corre risco. Aí quando não sai pra capoeira... Ou... Bate em alguém, tá bom. Vai embora. É... Conforme o menino me falou, aí ó. Ele disse... Tampar os buracos aqui mesmo. O rapaz que passou aqui terça-feira informou. Ele é bom pra dar informação também. Ah, rapaz. Depois de Brejo, Santo tampou. Aí ó. Tampou. Mas aí ó. Tampa e deixa uns outros. Aí ó. Aperto. Eu não entendo. Não entendo essa manutenção da BR-116 aqui no Ceará, não. Não entendo. Por que que eles fazem isso. É. Agora o sol começou a aparecer. É. O imposto fiscal ali. Esqueci de comentar. às vezes tem tipo de mercadoria que o cara carrega, dependendo da empresa e às vezes está devendo imposto o cara fica ali dois, três dias esperando pagar ali tem caminhão ali que às vezes está ali dois, três dias tem esse detalhe ainda que às vezes não tem o cadastro está vencido, outra hora está devendo se estiver devendo não entra, não passa, não passa, aí fica retido ali e o motorista tem que ficar esperando, fazer o que? pegar o carro e sair embora não pode, jogar a mercadoria no chão piorou, o carro também não vai jogar, só se for doido tem que ficar ali, aguardando aí já é a boa vontade de ficar dois animais amarrados na carroça pode esperando o cliente pagar para entrar no estado senão não adianta que não passa ali não passa de jeito nenhum é, o menino informou certo aí, cobriram os buracos aqui, fizeram os remendos realmente realmente da informação precisa passou a terça-feira já já vou estar passando a entrada da vai para a Juazeiro São Velho, Juazeiro, Barbalha é Antonina do Norte, Saboeiro, tudo é por aqui e eu estou querendo ir lá em Juazeiro, por vários motivos, para gravar ali a BR que está sendo duplicada estadual do Ceará, conforme eu disse, o governo Ceará capricha em rodovias estaduais na hora que eu retornar, se eu for durante o dia, eu vou dar uma entradinha nela aí e depois eu retorno agora não, porque eu estou rastreado e depois eu não vou fazer isso, né porque a cidade pode dar uma bronca com o rastreador rastreamento que a minha rota é a BR-116, se eu ir para lá aí pode dar uma zanga, né, dá um problema eu vindo não para lembrar eu vou entrar ali, só para vocês verem fazer a comparação da BR-116 com a estadual do Ceará que essa aí eu esqueci qual que é qual estadual que é a numeração dela eu esqueci agora e vai para a Juazeiro mas é outra coisa não tem nada a ver com mal conservação nada é outro completamente diferente saiu aqui e ali para ali já é melhor já é melhor a estação está vindo aí, ó para voltar se eu lembrar eu vou entrar ali depois eu retorno lá e volto não sei quando eu vou em Juazeiro é Francisco Botafogo quase chegando na entrada da cidade na sua cidade natal, viu? você deve estar contando nos dedos, hein? você deve estar contando nos dedos é uma contagem regressiva para retornar às origens de vez, né rapaz? esse cara tá aí, por isso que eu falo, ó esse cara ia parar, viu? o negócio que eu falo de andar no acostamento, ó o que que acontece? é claro que ele tá fazendo isso que ele tá com a intenção de não atrapalhar ninguém, né? mas fazer o que? acaba trabalhando mais, né? não se deve ficar trafegando o acostamento eu pensei que ele ia parar o camarada abriu para passar eu falei, né? vai parar mas não, ele saiu para a gente passar claro o cara não faz isso com intenção de mal não mas não pode não pode não pode na lugar desse bem que o cara tá descendo também, né? tem uma saídinha lá e o cara tem um bom senso também mas vai que não tem aparece um que não tem bom senso de sair pra abrir pra passar todo mundo dá bronca, né? ou ele pega alguém parado no acostamento ali também não sei como passar esse jovem, hein? deixa eu ver não não vou arriscar não porque o buraco aqui o buraco aqui é é fácil de cair no buraco aí é é não para algum vamos ver a chegada do milagre quem sabe acontece um milagre, né? quem sabe, né? Francisco Botafogo acontece um milagre quando você vir já tá tudo novo aqui, hein? estamos no meio de junho até dezembro, né? pode acontecer muita coisa, né? é é realmente alguns buracos estão a paro mesmo fizeram as remendas aí, ó e o dia que eu passei pra cá dia 29 tava buraco ao vivo mesmo e eu passei a noite passei a noite retornando, né? e pode acontecer do dia que eu voltar também eu voltar à noite igual o Diego igual o Diego é quando eu tô retornando não tá rastreado às vezes tá mais querendo voltar pra casa, né? aí dá uma apertada à noite aí mas isso também se tiver animado se não tiver não adianta se não tiver não adianta enfrentar durante o dia mesmo que é mais tranquilo em matéria de visibilidade, né? porém o trânsito durante o dia já é mais intenso e coisa e é a palestina do cariri terra do meu amigo Francisco Portafogo Ela é na direita aqui Lá na frente o antigo Papai Noel, né Papai Noel é para os motoristas velhos Igual eu, assim Agora para os mais novos Os menos velhos é a Magnolia Na época do Papai Noel que era bom ali Naquela época do Papai Noel ali Era bom demais Agora também não é ruim não, mas naquela época era melhor Agora faz tempo, quase não para ali não Eu paro, mas é muito difícil Eita que está saindo um Pensei que era um Era um que ia ficar de costa para o chão Mas não é não, é outra coisa É, chegada de milagres Milagres do Ceará Milagres do Ceará e Milagres do Bahia Todos os dois estão na 116 Tem esse detalhe Milagres do Ceará e Milagres da Bahia Todos os dois estão precisando do Milagres para arrumar 116 O de lá do Milagres da Bahia também é ruim E o pior é que lá ainda é pior Porque lá coloca o pedágio Desde 2011 Aqui é ruim, mas pelo menos ainda não tem pedágio Tomara que nunca venha ter Porque já está demais também Negócio de pedágio em rodovias no Brasil já está passando dos limites E em várias regiões não funciona Quando ainda funciona ainda está bom Não funciona a melhoria, né Mas a cobrança sempre funciona Tive informação que já passa de 400 pratos de pedágio no Brasil todo Entre rodovias federais, estaduais e municipais também Inventaram os locais aí com pedágio municipal Aí, ó Desse jeito aí, ó O Francisco Botafogo, ó Logo na entrada da cidade Da sua cidade, hein, rapaz Tomara que faz os livros bonitos Para te dar as boas-vindas, né Novamente, né Aí, ó Quem sabe Eita Aí então, um buraquinho ou outro Mas fica essa Essa puladeira danada E não adianta ter pressa Ai, ai Isso que eu ainda trabalho com um carro novo, né De gás com um carro novo Bastante confortável E não ando com aquela pesaiada Imagina o carro com um caminhão mais velho, fraco e sem conforto Chega de tarde, o cara tá só bagaço Por isso que o pessoal fala Ah, que vai descansar, não sei o quê Eu não canso, eu falo Eu não tenho, não faço nada aqui Não faço nada Mal Até o acelerador Aqui não Nessa rodovia Onde tem que acelerar Mas Se é uma rodovia boa Igual ela já foi Um dia Eu coloco o piloto automático E deixo quieto Nessas retas aí pra baixo Mas Só cuidar a direção, né E frear pra não causar acidente Mas o resto faz tudo Mas o camarada no caminhão mais antigo Sem conforto Chega de tarde Ele ainda vai descontar a temperatura alta Aí que é difícil E peso Ah, Francisco Botafogo Você comentou sobre a rodoviária A ponte parada da Gontijo É aqui, né Do lado esquerdo Eu conheço aqui bastante A ponte parada da Gontijo É aqui Do lado esquerdo Aqui Não tem nenhum ônibus parado ali Mas geralmente tem Pelo menos enquanto você não vem Você vê o vídeo Vou colocar a rodoviária federal Ali na frente Então, eu vou colocar a rodoviária Obrigado. 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 Mais de 10 anos está aqui, mas... Era lá embaixo. O pessoal às vezes está comentando sobre um negócio de propina, polícia. Teve uma ocasião aqui, já faz tempo mesmo, tem uns 15 anos, quando o posto era lá. Eu nunca tinha me parado aqui. Agora já parou aqui, quando estava esse novo aqui, já fui parado aqui. Já. Uma vez também só. Aí lá embaixo, do nada. Era assim de dia, uma hora assim. Geralmente quando eu estou subindo aqui, eu subo mais de dia mesmo. Aí o policial parou com o policial velho. O policial velho bruto. Comigo não. Foi normal. Não tinha nada de dia normal aí. Olha lá, negócio de pneu, não sei o quê. Olha lá. Os pneus, o tacógrafo. Aí pediu para sopar a fome. Fazer até de bafome que eu fiz. Aí chegou um caminhãozinho pequeno. Um caminhãozinho pequeno. Aí o outro policial que foi fiscalizar o outro. Aí o cara veio com um documento. Aí com a nota de 50 dentro. Aí o policial mais novo foi entregou para o velho que estava olhando os meus documentos. Aquel homem ficou bravo. Mas ficou bravo. Quase bateu no motorista. E queria que eu fosse testemunha que disse que eu tinha visto o cara. Aí olha a entrada do Mauritius Francisco Botafogo. Aí você fica com os olhos cheios d'água né. Em breve você vai estar aqui. Mas voltando ao assunto do policial. Isso há uns 15 anos atrás. Hoje então não pode nem pensar. Falar em propina. Eu não sei que tem motorista que ainda fala aqui. Não sei o que. Não sei aquilo. É porque um fala o outro espalha. Porque eu não vejo. Até parar a gente é muito difícil. Vocês podem ver nos meus vídeos aí. Eu passo em frente. Eu acho que já tem vídeo aí que eu passei mais de 50 postos de polícia. Nem parado eu sou. A última vez que eu fui parado foi naquele negócio lá da fuga dos presos lá de Mossaró. Porque eu estava olhando tudo quanto é carro. Aí duas vezes olhou o meu. Mas enfim é raridade a polícia parar gente. Aí eles ficam inventando essa. Pra mim é inventando. Porque eu não vejo esses polícias. Pode ver nos vídeos aí ó. Quase nem vê eles. E quando vê tá lá. Mas enfim. Aí o velho ficou bravo a polícia. Aí falou pro caba. O caba aí levou o dedo assim na cara. Pegou o dinheiro e jogou na cara dele. Aí o dinheiro caiu. Pega o dinheiro aí rapaz. Você tá pensando o que rapaz? Onde você teve essa instrução de um policial te parar. Você dá o dinheiro. Não. Mas eu esqueci. Você esqueceu não caba safado. Eu vi você colocando aí. Foi e falou né motor. Eu falei não. Eu não vi nada não. Não sei de nada. Eu vou lá. Aí eu vou lhe prender seu caba safado aí. Perguntou se eu ia na delegacia como testemunha. Ele não tinha prova né. Dizeram que a testemunha. Rapaz ó. Eu falava só. Mas você tava do lado. Ele falou não. Você não é obrigado aí não. Você vai se você quiser. O velho. Ele falou comigo né. O velho. Inicial velho. Falei rapaz. Eu não vou mexer nisso não. Eu não vi não. Tô aqui olhando esperando o senhor me liberar. Ou resolver o que o senhor vai resolver. Aí ele ainda falou. Você dá sorte rapaz. Que o motorista aqui não quer ir lá. Porque se quisesse ele prender agora. Esculhambou o carro. O carro ficou caladinho. Aí tinha um outro também dentro do carro. Ficou quietinho. Fim de conta que nem tava ouvindo. Eu vou lá pra delegacia pra testemunhar nada. Mas eu vi que o cara colocou né. Documento. Eu não vi colocando. Eu vi na hora que ele deu o documento. E o policial abriu assim. Fim de conta que eu não vi. Não tem nada a ver com isso. Aí entregou pro outro né. É o velho bravo. Mais valente tá. Bruto. Esculhambou o cara todinho. Ele deu sorte. Porque eu não vou lá em delegacia pra aprender. Eu não. Ele que arruma as provas dele ali. E né. E prova lá que o cara. Tava oferecendo propina. Mas ele deu uma lição de moral no camarada. Daquele tamanho. Aquela época. Um velho é um bruto. Aí me liberou e tal. E ficou lá o cara lá. Ele ia procurando alguma coisa lá. Pra. Pra multar o cara. Porque o camarada fez aquilo. Mas o velho. Ele não adianta. Ah tá em pneu ali. Não sei o que. Falando no cara. E não adianta querer. Mandar policial de fora. Ligar pra cá. Pra liberar. Que eu não libero não. Eu só libero se o meu chefe. Lá de. Não sei o que. Até falou o nome do cara lá. Ele autorizar sim. Agora não adianta. Um colega de fora. Ele tá aqui. Pra liberar alguma coisa. Comigo que não tem isso não. Não ouvia que falar. Agora deve ter aposentado. Se não tiver morrido. Já tem muito tempo. Já era velho. E brabo. Véio e brabo. Costuma morrer. Dá infarto. Coisa. Mas eu não faço isso. Por isso. Se eu me parar ali ó. Eu entrego o documento que ele pedir. Pedir. Noto fiscal. Pedir. Eu mostro também. Ah não tá aqui. Se não me pedir. Eu só. Eu não mostro nada. Não vai tá oferecendo. Um que não tem nada de. De anormal. Pra tá oferecendo. Colocando dinheiro dentro de documento. Graças a Deus. Não tem nada fora do. Tá tudo certo. Se tiver. Se tiver alguma coisa errada aí. Ele que vai ter que provar né. Falar que tem. Mas graças a Deus. Pode ver nos meus vídeos aí. Eu passo gravando aí em frente. Pôs de polícia aí ó. A única vez que. Me pararam ali. Ali. Foi dado negócio da lá. Porque eu tava olhando os carros todos. Pra dar fuga dos. Presos lá de Mossoró. A gente até esquece. Ele tem essas câmeras também. Na chegada. Na saída. Na saída. Na chegada. Eles vê se o carro tem alguma coisa errada. Aí quando tem. Ele já vai pra pistas. E já segura. Ele já vê. Geralmente. É assim. A não ser. O disco né. O disco tá copo. Não tem como ele saber que. O disco do cara tá vencido. Que o cara rodando demais. Direto. Aí também eles costumam fazer isso. Parar pra ver isso. Ou. Alguma coisa. Negócio de. Carregar alguma coisa ilícita no carro. Parar pra fazer uma. Uma busca. Nunca fizeram meu carro. Nunca. A polícia nunca revirrou o carro. Pra olhar nada. Eu tenho 32 mil reais. Tem poucos anos. Nunca. Graças a Deus. E se procurar também. Vai achar nada. Vai achar só uma coisa normal. Uma bebida que eu consumo. Eu consumo bastante. Só se eu colocar um. Um. Um cafezômetro né. Que eu bebo muito café. Mas só de manhã e de tarde também. Não fico bebendo cafezinho toda hora não. Pode constar isso aí né. De água. Ou alguma. Pontadinha que se fala as vezes. Na velocidade também. Isso aí as vezes acontece. Dá uma pontadinha. Um negócio assim ó. Tipo pra fazer uma ultrapassagem. Acelerar um pouquinho mais. Mas isso aí não dá multa não. Só gera multa se ele tiver com radar ali ó. Aí é arriscado. Ele olha no Tacocufo aqui. E vai ver. Aqui eu passei o camarada ali a 90. 90 pra ultrapassar. Depois que passo. Dá um espaço aí. E volta normal. Aí se caso ele parar e olhar o disco. Ele vai ver. Que o disco é uma caixa preta. Marca tudo. Na hora que eu lembrar. Eu vou. Vou gravar e mostrar o disco aí. Como funciona. Que muita gente não sabe. Até porque. Esse negócio de disco tá acabando também. Agora é fita né. Imprime ó. Imprime ali. E aí consta tudo que foi feito. O tanto que foi adado. Mas o meu ainda é disco ainda. O carro ainda funciona no. De sete dias. Eu troquei ele ontem. Eu troquei ontem. Não tinha nem vencido né. Eu troquei antes de vencer um pouquinho. Se não poderia esquecer que ele ia vencer de noite. Aí eu troquei de tarde. Durante o dia. A tardezinha. Agora só. Só tem obrigação de trocar daqui. Sete dias. Aí consta tudinho. Velocidade. Tudo. O policial para. Olha. Ele vê que. Ele pode até falar. É rapaz. Você deu umas pontadas aí. Mas ele não pode mutar. Só pode mutar. Se for pego em flagrante. Que é pelo. Radar. Volta pra pista meu jovem. Fica aí não ó. O carro já tá piscando lá. Já é coisa errada lá na frente. Ó. Acho que é a polícia rodoviária que deve tá por ali. Volta pra pista meu jovem. Eu não vou te passar. Eu não vou. Se o outro quiser passar que passam. Não vou não moço. Não é lugar de ultrapassar não. O cara vai pro apostamento. Sei aonde esses camaradas aprendem isso. Ele tem que sair pro apostamento pra os outros passarem. A não ser que ele for parar. Aí ó. Se tá dando farol. É acidente aí. Tomara que não seja. Tomara que seja. Tapa buraco né. Espero que não seja acidente. Que já basta o de ontem. Mas tem uma curvazinha aqui. Na descida. Agora eu vou pegar a descida do barro aqui. Que é danada pra dar tombamento ali. Deus abençoe. Deus abençoe que não seja. Deus abençoe que não seja né. Mas também acho que tá interditada a pista não. Porque tá passando de lá pra cá normal. Deus abençoe que seja. Que não é a reforma que eles estão fazendo ali. Mas não tem agora. Não tem nem uma placa de obra. O negócio é ir devagar e ir em alerta né. Que se precisar parar. Lá na pouso da polícia tinha uma viatura. Mas eles tem mais de uma. Aqui que é a maior descida e a maior subida. Que é a do barro né. A descida comum. Essa curva ali. Que costuma dar um acidente aí. Deus abençoe que não há de ser nada não. O cara deu sinal. Tava piscando aí. Avisando. Isso aqui não dá. A maior subida né. Da BR-116 no Ceará. É assim. Maior descida. Mas não dá dois quilômetros. É dois quilômetros. Se dá uns dois quilômetros. O resto tudo plano. Então. A Terrix. Era por que passei uma rodovia. Uma das melhores né. Essas curvas. Costuma dar um. Esse acidente aí. Desce. Quer descer a duzentos por hora. Eu acho que. O cara deu sinal. Mas os outros não deu. Vamos ver. Vamos atento. Não vamos encostar muito. Da frente não. Se não daqui a pouco. Ele quer ficar andando acostamento. Vai me passar. Deixa isso aí passar. Com pressa. Isso aí. Isso aí. Não pode chegar o rei. Fica bravo ainda. Aí quando vem. Vem pesado. Trabalhando todo mundo. Aí quando quer voltar. Quer tirar o tempo. Que perdeu na vida. Será que a melhoria. No asfalto. Estão fazendo. Com asfalto novo aqui ó. Mas não é que a coisa. É que o dia que eu passei. De noite. E já estava. Já mexendo lá embaixo. E a noite. Não dá para. Para ver direito. Mas já estava mexendo. Aí tinha que fazer. Tudo assim ó. Fazer o serviço. Todo assim. Pelo menos. Não fiz remendo lá não. Aí ó. Só que eu não sei não. Acho que isso aqui. Não vai muito longe não. A chegada. A chegada. Do barro. A cidade do barro. Terra da senhor designer. A viagem passada quando eu subi. Eu almocei ali. Só que hoje está cedo. Hoje está cedo para me almoçar ali. 10h20 para ele estar cedo. Não sei. Um barro ali. Aí ó. É o radar. O cara deu um sinalzinho lá. Que é o radar viu. Esse autoriado está com o radar ali. E por pouco que ele não pegava esse rapaz aqui ó. Da frente aí. Faltou pouco. Tanto no radar quanto na ultrapassagem. Apesar de que não está sinalizado. Horizontalmente não está. Mas vertical está. Se tiver uma sinalização. A multa é certeira. Faixa contínua. Não é de faixa contínua né. Entendi. Para passagem devido aqui. Faixa contínua no caso tem que ter a faixa aqui para provar né. O cara pode alegar que não tem faixa que ele não sabia. Mas só que tem a sinalização. Horizontal. Aí vai. O mudo pela sinalização. Sinalização horizontal. A notificação é por ela. Tem duas né. No caso. Duas. A contínua e a. E a de proibido ultrapassar. Mas se tiver uma. O cara tem a obrigação de ver. Não é o caso dele que ele deve passar aqui todo dia. Ele sabe. Sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo besteira. Aí ó. Bota a parte e bota para cima ainda. Agora é obra. Agora é o Sig Park. Vamos ver uma placa ali. O cara ligou a lenta. Está parada a fila lá. Vamos ver se está com. Com a equipe boa aí. De. Decapeamento. Decapeamento. Para aí. Está virada para seguir. Vamos seguir. Olha só tampando os buraquinhos ali. Olha só tampando os buraquinhos ali. Eles não estão. Decapeando nada. Só fez aquele pedaço da carne. O resto ele está com o carrinho. Jogando. Jogando asfalto aí ó. Só remenda aqui. Pronto. Só remenda. Aí começa aquela. Vai lançando tudo. É dose viu. Por que que não faz tudo. Já aquele pedaço ali. Vai embora. Vai. Arrumando tudo. Fica arremendando para cá não. Fica assim ó. Fica tudo. Rone. Daí a pouco. Os buracos abrem novamente. Aí já fica pior do que estava. É a entrada desse. Desse motel aqui ó. Esse trechinho aqui. Tem época que fica. Já está começando de novo. Aí os cabos até desanimam vir aí. O cara até desanimam vir no motel. Porque. Isso aqui ó. Já está começando de novo. Tá amparo aqui. Mas isso aqui. Remenda. Remenda. O cabo depois fica pior. Aí ó. O cabo remenda. Dá trabalho. É luta. 10 e 26. 10 e 26. Enviando. E aí. Estava pensando em almoçar lá. No. Se fosse na época. Estrada era melhor. Lá no januário e para. Lá na entrada da da. Portal do Castanhão. Não gosto de comer lá. só que lá tem 200 quilômetros, na época se a escada fosse boa não era nada, uma escada baixa dessa, os últimos lugares que eu tenho que parar é nos dois postos fiscais ali, no horizonte ali, ou de Belizado lá de Palmeirinho, mas é rapidinho também, e depois no Matheus comprar o queijo lá no Jaguaribe, comprar o queijo também, consumindo, tomar café essas coisas, melhor porque tem igual, nunca vi um queijo tão bom igual aquele, Jaguaribe, Jaguaripara né, tem perto do Jaguaribe lá, muita gente acha que lá é Jaguaribe, queijo do Matheus e o Dantas, não tem queijo melhor do que aqueles, não adianta, eu sempre as vezes quando eu passo ali eu compro, tem gente lá no Espírito Santo, que tá pedindo pra levar pra eles, tem um cara, que chegar do meu lá, que tem um comércio, ele vende queijo lá, mas ele pede pra comprar pra ele comer daqui impressionante, tem esse queijo aqui, tem um outro também, que a irmã dele faz queijo e tudo, pra vender e tudo aí ele não compra da irmã dele, ele pede pra comprar aqui pra ele aí a cidade do barro aí o dia que eu, o preso do óleo, o dia que eu tava retornando, eu abasteci no próximo posto ali a 5h28, ali né, tem 15 dias abasteci ali, o posto na direita aqui ó vamos ver hoje quanto tá, deve ter aumentado, porque ali tá 5h59, olha o tanto que aumentou da 15 dias pra cá, vamos ver ali né, o camarada pegou o posto ali pra concorrer com os outros aqui vamos ver quanto tá, ele tá 5h79, aumentou foi muito mesmo aí, eu ganhei 5h28, tem 15 dias e agora ontem eu abasteci lá no Pernambuco a 5h29 e é perto, dá cento e poucos quilômetros aqui pra quem vai passar aqui né, ou vai passar lá depois, é melhor abasteci lá né vê diferença como aumentou, deixa eu ver, 5h79 mesmo 5h29 a 5h79, aumentou 50 centavos no dia, esse aí já não tem como né, vou abastecer mais só que as vezes pula ali, que tem um pedacinho da Paraíba ali na frente né, os 10, 12 quilômetros que a 116 passa dentro tem 4 postos, aí ali também, tava mais barato a bacia aqui é 5h28, lá tá 5h33, quase todos os postos ali talvez lá continua no 5h33 aqui a estampagem recente, ó, o dia que eu passei pra lá tava furacado aí mas fica assim, ó aí ó, remeta desse jeito mas esse camarada que colocou esse óleo ali a 5h28, era pra chamar a clientela pra chamar a clientela tava cheio de caminhão aí abastecendo agora já não tem nenhum mas não adianta fazer isso, é porque ele tá comprando muitos postos Ceará, Paraíba, Pernambuco tá comprando muitos postos aí, ele tá querendo concorrer com os outros aí mas não adianta ele fazer isso, porque hoje tem comunicação, as empresas avisam o outro e aí só abastece quando tá barato, quando não tá, não abastece então e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí não se deve fazer. Não precisa fazer isso. Você pode ir aqui normal. Chegou na faixa que deu para não passar bem. Se não deu, fazer o quê? Aí, ó. Não fica dois errados. O que está no acostamento e o outro está ultrapassando. Se for na pontinha, é isso aí. Por que o cara tem que sair para lá? Ele está mais lento, mas não tem que sair. Isso aí não pode. Se ele sai, aí tomba. E aí? A obrigação de quem está vindo é esperar a hora certa. Claro que o cara faz de boa intenção, não é? O cara não está fazendo com maldade. Ele está fazendo com a melhor das intenções, mas aqui não tem isso. Aqui não tem sorte, aqui não tem prevenção. Estão dando uma roçada na beira da pista também, mas não sei se vocês vão recapiar isso. Vai deixar só na remenda. Ai, ai, ai. 10h34. 10h34. Foi aqui que caiu antes da bebeirinha. Morreu 42 pessoas. Já comentei sobre isso. Aí quebraram o negócio aí. A placa que eles colocaram ali. Roubaram, não sei. Eles colocaram uma placa. Em 2004. Tá fazendo 20 anos. 20 anos. 2004. Tragédia. Que parou o estado do Ceará. No Brasil, né? Na época, se tivesse a comunicação que tem hoje, a repercussão ia ser maior, né? Mas naquela época, a vivência já deu repercussão. Porque notícia ruim é uma tristeza. Tal da notícia ruim, ela anda longe. Tem gente lá na fazenda que costuma falar, ah, fulano anda mais que notícia ruim. Tal da notícia ruim, ela espalha. Até mesmo na época que não existia a comunicação. Parecia que ia pelo ar assim. Lembro que fosse hoje, eu tava em São Paulo. Eu tava indo pra Manaus. E o camarada daqui do Ceará que comentou lá. Trabalhava lá. Falou sobre ar. Aí de a pouco começou a passar na televisão. Escapou ninguém. Até os mosquitos que estavam dentro morreram aqui. Agora que era açude, ali tem pouca água. Mas ele tinha muito, né? Era fundo. E era limpo também. Aí o ônibus caiu de ponta. Minha cabeça já afundou. Minha cabeça já afundou. A noite, madrugada, 8 horas da manhã, não sei. Aí o povo foi tudo um pra cima do outro, né? Escapou ninguém. Infelizmente. Eu acho que matéria de... Tragédia rodoviária foi a maior. Deus abençoe que não aconteça outra maior, né? Que não aconteça. Deus abençoe aqui. Essa daí já tá de bom tamanho. Pra morrer todo mundo assim... Foi a maior. Até hoje. Porque às vezes, né? Escapam uns dois ou três ou até mais. Aonde tem muita gente, é riscado e muita gente. Mas às vezes, escapa muita gente também. E aqui é a entrada da... Da onde a Silvio Design nasceu. Cumpas. Não esquece de jeito nenhum. Eu vi em entrevista dela, ela sempre fala. Ih, Silvio Design. Asfalto novinho, ó. Igual eu tava comentando sobre o... Governo do Ceará, ó. Aí passou a cidade aí, ó. Asfalto novinho, novinho. Eu olhei ali. Totalmente recuperado, viu? Só que aqui a Federal... Desanima. A Federal dá isso aí, ó. Aí, meu jovem cedo. Tá com medo dos buracos aí. Tá com fogo. Ele tá certo. O carro, o carro baixo. O automóvel bate um buraco desse aí. Perigoso. Primeiro... O mínimo que acontece é cortar um pneu. Tá com medo. Tá certo. Tá descorajoso. De vez em quando tem um acostamento aí. Ou de perna pra cima lá no mato. Tem que ir devagar. Tem que ir devagar mesmo. Tá se prevenindo. Tem que ir devagar. Vai fazer o quê? Tem que ir devagar mesmo. Tá errado. Tem um pouquinho. E não é obrigado a andar no acostamento também, não. Até porque nem pode, hein? HÁ qualquer ponto deаться. 10h40. Chegando aqui em Iarra... I... E agora Viara aí, Viara E a próxima saída lá à esquerda é a Aurora A Aurora no Ceará Pra vocês botar fogo que diga, né? Nessa tudo aqui 441 quilômetros aqui lá no que começa 116 de Fortaleza Se fosse boa a rodovia Dá pra fazer com 7 horas andando normal Andando normal Porque é tudo baixo Não tô com tanta peso O carro desenvolve bem Se fosse boa dá pra fazer com 7 horas Andando Na parada regulamentar Mas eu tô pra dizer que com menos de 10 não faço Não dá Apesar de que também eu tenho que parar pra almoçar, né? Almoçar e talvez mais tarde Então café e coisa Parar lá e comprar o queijo Agora são 11, 10h40 10h40 E aí 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 Aqui que é a entrada de Aurora. Vamos jogar no Poço Fiscal ali, porque a 116 Porta Paraíba não tem. Tem mais dois aqui, porque aqui é outra saída do Ceará para Paraíba e depois tem o outro da entrada do Paraíba para o Ceará de novo, tem o outro lá do Belisar, Palmeirinho, Juato. Isso aqui é tranquilo, porque lá é ruim parar uma buraqueira danada aí, Juato lá esse Poço Fiscal, porque lá é chato, isso aqui ainda é razoável, tranquilo. Aqui termina o Ceará novamente, só que passa 11km de pouco, a Paraíba dentro da BR-116, aí começa o Ceará novamente. Se não fosse esse trechinho aqui da Paraíba dentro do Ceará aqui, não tinha o Poço Fiscal aqui. Aqui é desalega que o cara pode chegar e entrar ali de sentido, o João pensou e... Vixe, agora deu ruim. Deu ruim, não sei porque o cara entra no Poço Fiscal na contramão também, é porque também tá cheio de lá de lá, é... é luta. É luta, viu? Aí se o cara passa e não para, pode... Aqui até que eles não são muita coisa não, mas... Arranjar um... um BO... aí o cara vai ter que entrar contra a mão também, que tá cheio de lá de lá, ó. Aí, ó, depois, isso aqui é... sem futuro. Vamos lá, vou encerrar esse vídeo aqui, aí dali pra frente, vou gravar um pedacinho da Paraíba e mais pra frente até onde eu parar novamente. O cara quer vender sandálias, ó. Vamos lá, vou encerrar aqui e... Mais pra frente eu gravo mais aí. Tudo de bom a todos. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau.